e aqui o gps marcou 1.6 ó lá olha lá os cachorros põe aqui atrás tá vendo tem uma ali outra prenha já também e hoje em vai ficar aí agora tranquilona ó vai ganhar uma alfafa para reforçar né ganhou um pãozinho de alfafa coisa boa ó vou dar uma reforçada gostoso né bem fica aí olá querido amigo eu sou o josa e você está no endorfinesse tudo bem com você pois é hoje olha que dia lindo hein vamos sair daqui com direção alguns roleios aqui pelo interior de cambará do sul vou sair daqui de onde aqui da estância felicidade onde ontem eu tive o prazer de ajudar o carlos aí lá nos campos lá em cima para aquele lado de lá buscar uma ovelha com seus duas mesinhas que ela tinha dado cria lá no campo lindo né pois é estava chovendo eu fiquei dois dias parados aqui por causa da chuva tempestade fiz digital work e hoje eu vou sair vou mostrar uns lugares legais para você fica comigo que eu vou te contar enquanto a gente estiver girando bom dia certo eu vou lá no passo do oeste passo da ilha beleza gente bom dia para vocês obrigada essa é a dupla de amigos sempre nos apoiam quando nós estamos aqui em cambará né eu fiz aquela fiz o pedido de socorro local do spot e tinha cadastrado carlos nesse socorro local do spot e aí foi ele que foi buscar a esposa dele ele tava em novo hamburgo olha só que louco né e ela foi buscar a gente lá no pertinho do passo do oeste ali no arroio dos aventureiros para trazer a bibi para o hospital mas eu poderia obviamente ter chamado a sos do spot né aí iria uma ambulância e nós iríamos para jaquiana tem um tuk-tuk aqui cara não acredito o tuk-tuk é legal eu queria ter um tuk-tuk cambará do sul querido amigos aqui nos campos de cima da serra é a cidade onde tem parque nacional dos aparados da serra tem o itaimbezinho tem o fortaleza que são os dois os dois mais famosos e alguns outros nem tão famosos mas espetaculares né alguns até mais bonitos por que que eu não coloquei minhas luvas mais quentes porque 10 quilômetros depois nós entraríamos aqui na estrada de terra e aqui eu vou mais devagarzinho então vamos lá o que que nós vamos mostraremos neste vídeo que que nós teremos hoje temos primeiro o passo do oeste eu não vou sobre não atravessar o passo do oeste eu atravessei da outra vez o passo do oeste mas não vou atravessar dessa vez porque o rio está alto e seria imprudente eu tentar fazer isso sozinho de moto beleza da outra vez eu atravessei sozinho de bike então dessa vez aqui não precisa esse é o primeiro ponto onde nós vamos hoje e aí eu vou tentar encontrar esse caminho até chegar no passo da ilha porque eu não conheço conheço outro lado que é uma atravessando uma trilha por umas fazendas lá bem bonitas esse caminho de cá eu não conheço vou tentar conhecer hoje tentar encontrá-lo e olha aí meu querido amigos os campos de cima da serra vamos lá olha que céu lindo azul com esse verde e dia lindo tá vendo como os pinheiros também já estão floridos não primavera chegou antes primavera chegou antes uma marocara crescendo aqui do lado deixa eu ver se olha as armas ali ó floridas também tampo bonito né a vaquinha só de olho lá tá no outro mais sequinho ela tá só de olho nesse verdinho aqui não vê a hora de pular para cá temos uns trechos bem escorregadios aqui eu tive outros ali que eu não filmei que eu fui pego meio de cima e não liguei a câmera não não deu pra ligar o pessoal tá passando com aqueles caminhões de linha aqui de madeira eu acho nessa descida aqui foi a descida que a Bivy se estrumbicou ela desceu aqui mas hoje tá bem arrumado tem até pedrinha olha as vaquinha não fica com medo do rapinha e ela veio aqui desceu fez a curva aqui e se estrumbicou aqui ó nessa reta bem aqui eu encontrei ela caída rapaziadinha tá aí você vem dali ó e você olha vê ela caída de bruxo sem se mexer com a cara enfiada no chão meu eu desci antes né desci mais largada e caralho falei palavrão e rapaz será que como é que vai estar isso aqui para atravessar choveu bastante e acabou a laje e acabou acabou e vamos lá aqui tem essa laje porque passa muito carro ônibus escolar tudo escolar tem duas mesinhas ali então se aqui tá alto assim porque isso é alto aqui tá imagina lá no S né em compensação a cachoeira deve estar uns no espetáculo e falando em equipamentos eu tô usando essa bolha da Tacama Parts ela é ela foi cedida para o Endorphins Explore para a gente colocar ela aqui nessas estradas mesmo né para ver o que ela precisa ou pode ou necessita de melhorias a princípio ela já tem coisa para melhorar aqui nesse modelo da XRF então é legal isso aí quando você encontra uma indústria que é coloca o produto à prova mesmo e não tá muito preocupado se o que que eu vou falar do produto ela quer que eu fale mesmo que é para poder poder melhorar né mas essa versão aqui é uma versão a gente pode ficar protótipo e aí eu quero usando aqui já tem alguns pontos para colocar e espero só contribuir na verdade né com a indústria lá e eventualmente por consequência a gente acaba contribuindo com a comunidade e aí você pode ficar tava 11 graus ali na hora que a gente tava na outra estradinha ali agora a gente tá esquentando um pouco tá bem mais atrasível 13 agora marcando aqui mas eu oito da manhã tava menos de dois graus e o josa júnior ficou quentinha lá no endorfine se refugio endorfine se explore móvel e olha que o meu saco de dormir é bem meia boca bem meia boca de verão 15 e 20 mas eu tava com um liner lá e fala que faz um milagre é bom mas é desajeitado para as próximas eu vou precisar de um saco de dormir mais nervoso mesmo um negócio meio é menos cinco é menos 15 e 20 as pedrinhas aqui ó as pedrinhas as pedrinhas passo do oeste 2km passo da ilha 9km por essa estradinha aqui ó entrando no parque estadual em breve querido amigo de acordo com o verdinho do meu gps observe o nível do rio as condições do veículo perícia do motorista na dúvida não atravessa trânsito dentro do rio só pra travessias não é pra ficar lá fazendo graça lá tem mais aqui ó proibido estacionar dentro do rio sem autorização risco de afogamento proibido lavar o carro no rio e proibido o uso de embarcações motorizadas tem mais aqui ó proibido caçar proibido acampar proibido fogueira e proibido pescar com vocês querido amigos o passo do oeste daqui ó dá pra gente ver bem porque que ele se chama passo do oeste consegue perceber a corredeirinha ali ó que ela entra aqui atrás onde está aquela placa de proibido alguma coisa ali ela entra ali e dá a volta lá e depois ela faz aquela curvinha e sai lá do outro lado na estrada então isso forma um S é um passo de travessia de rio todos esses lugares de travessia se chamam passos e aqui ele forma um S os tropeiros atravessavam aí por cima com suas mulas bonito né? muito bonito eu já atravessei de bike aí também obviamente você sabe né que o pessoal atravessa de jipe, de moto não vai ser o caso do José Júnior hoje porque o rio realmente está mais altinho ali e eu de moto não vou me arriscar sozinho talvez num grupo quem sabe né? mas o José Júnior não anda em grupo não vai ser muito bom não vai ser? né? e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E olha aí o cavalinho Legenda Adriana Zanotto E você? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto